Eu dei curti lá, então é fechado. Viva! Viva! Viva a sociedade alternativa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Viva! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não mergulha o praia mais abençoada E eu vim pra zoar me purifica do estresse E o menino de samba Não me eu dar salve E ao lado da praia vem do sol e estraétima Colto um dia na calote E na perda a calote E no lado da praia Só vem se convive lá E aí 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 A 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